Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Espero que esteja, porque comigo está muito bem. O pai vai trazer para você aqui uma simpatia hoje, eu acho que é 95% dos meus ouvintes, dos meus fãs, dos meus seguidores do canal passam por isso. Quem no dia a dia não passa por uma perseguição? Muitas das vezes perseguição dentro de casa, perseguição no trabalho, perseguição na escola, perseguição na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Tem pessoas tão fracas, tão pobres de espírito, que elas costumam dizer que se elas não vão ser felizes, ninguém mais será feliz. Então, quando essa pessoa vê a sua felicidade, quando essa pessoa vê a sua alegria, vê a sua disponibilidade, vê a sua energia, essa pessoa, de alguma forma, consegue gerar um conflito na sua vida e começa a te perturbar. De repente, você fez algo e esse algo está dando muito certo. Aí, uma pessoa, ou umas, tem inveja porque também já fez e essa coisa não dá certo para ela, mas está dando certo para você. Então, essa pessoa, automaticamente, ela começa a te perseguir. Então, muitas das vezes também, você mãe, você pai que está me ouvindo agora, você jovem, você criança, adolescente, você passa por perseguição na sua escola, na sua faculdade, no seu colégio, na sua sala de aula. Sempre ali, de repente, por coincidência do destino, você tem ali um problema físico, um problema psicológico, um problema que te traga um tipo de constrangimento e você acaba sendo vítima de bullying. Nós sabemos que bullying gera depressão e depressão não cuidada, no início, ela gera o quê? Suicídio, depressão gera morte. Então, pessoal, você que tem filho, que tem esposa, que tem marido, que sofre qualquer tipo de perseguição, de afronta, de bullying, essa magia é para você. Isso aqui não é simpatia, isso aqui é uma magia para você. Por quê? Porque você precisa viver com harmonia, você precisa viver bem, você precisa tirar esse espírito de inferioridade da sua vida. De repente, você é tão perseguido, tão perseguida, que você já não sente mais fé em nada, você já não quer fazer mais nada. Por quê? Porque o espírito de depressão, ele está na sua vida. Então, o pai vai trazer aqui para você, o pai está falando um pouco primeiro, para você entender o que você vai fazer e para que serve. Porque você precisa tirar isso da sua vida. Por quê? O seu filho passa perseguição, muitas das vezes ele chega em casa do colégio chorando, não quer ir para a escola. A sua filha passa perseguição, o seu marido está sendo perseguido no trabalho, você está sendo perseguida no trabalho, tem, ah, mas alguém lá quer te tirar de lá a todo custo, porque você está se destacando, porque você está brilhando, né? Então, essa simpatia vai servir para isso, para você acabar com as perseguições, que seja familiar, que seja no trabalho, que seja no seu dia a dia, que seja pessoas querendo fazer maldade com você, que está te seguindo, está te vigiando. Essa magia vai servir para eliminar as perseguições. Para essa magia, você vai precisar de quê? De um limão, tá? É um limão inteiro, pessoal, ó. Só que aí, eu cortei ele ao meio, pois você só vai usar meio limão, tá? Você vai precisar de cravo da Índia. Aqui no Rio de Janeiro fala cravo da Índia, aquilo que se coloca em doce, tá? E você vai precisar de sal, sal refinado de cozinha. Como é feita essa magia? Em um prato branco, você vai colocar sal, tá? Ó, em um prato branco, você vai colocar sal. Aqui eu estou pegando com colher, mas você pode pegar com a sua mão. Ó, você vai abrir esse sal no prato. Ó. Abrir esse sal no prato. Certo, pessoal? Não tem dia para fazer, não tem lua para fazer. Pode fazer qualquer hora, qualquer dia. Você pode fazer para o seu filho, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu parente. Você pode fazer para quem você quiser. Pode ser limão amarelo, pode ser qualquer tipo de limão. Tá? Você só não pode fugir da simpatia. Abrir o sal, o que você vai fazer? Deixa eu pegar o celular aqui. Você vai fazer com os dois dedos, uma cruz nesse sal. Ó. Uma cruz. Tá? Vai fazer uma cruz. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer com o dedo só, só para ficar bonitinho, para vocês poderem ver. Aí você vai fazer com os dois dedos, uma cruz. Ó. Pode fazer até com o dedo só também, tá, pessoal? Porque aqui, na verdade, eu coloquei pouco sal. Pronto. Vai fazer uma cruz. Tá? No sal. Feito essa cruz, você vai colocar o limão no meio dessa cruz. Tá? Você vai vir com o cravo. Deixa eu pegar o cravo aqui na mão. Deixa eu abrir aqui o pacote. Você vai vir com o cravo e vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se tem mais um aqui, pessoal. No caso, o meu acabou. Mas aqui, ó. Eu vou colocar uma bolinha aqui, que eu vou representar o quinto. Que o quinto vai ficar no meio. Tá? Você vai colocar isso aqui, é, debaixo da sua cama, ou ao lado da sua cama que você dorma, que você durma, né, que seu filho durma, ou do lado do sofá que você senta, aonde você quiser. Por que, pai, que eu vou deixar isso aqui lá? Porque o sal, ele vai potencializar as energias ruins, porque o sal, ele serve para tirar as energias ruins. O cravo, ele serve para te dar boa sorte. O cravo, o cravo, significa sorte, felicidade, alegria, paz e longevilidade. O limão, ele vai servir como receptor das energias ruins. Quando que eu vou tirar esse prato de lá? Quando esse limão já estiver murcho, já estiver seco. Se a sua vida estiver muito complicada, esse limão vai secar com um dia. Caso contrário, você só vai refazer esse aqui quando esse limão estiver seco. Você vai pegar o sal, você pode jogar em água corrente, pode jogar o limão fora e refaça quantas vezes for necessário. Você vai ver que as perseguições vão acabar, o atrito vai acabar e você vai viver uma vida plena, uma vida saudável novamente. Tá ok, pessoal? Não precisa acender vela, não precisa oferecer nada para ninguém. Apenas isso. Faça com fé. Forte abraço. Pai Rafael.